A gente vai começar uma conversa sobre o 1934 do George Orwell e, bom, eu tô aqui hoje, pessoal, com a Líria Moritz Schwartz, que é historiadora e antropóloga. Ela é autora, entre outros livros, do Brasil, uma biografia que ela escreveu juntamente com a historiadora Eloise Starlin, do Lima Barreto, Triste Visionário, que é uma biografia do romancista carioca Lima Barreto e, mais recentemente, sobre o autoritarismo do Brasil, que, justamente por conta desse título, do autoritarismo do título, tem algumas relações com o nosso livro, que é o objeto de hoje desse papo, o livro do Orwell, de 1984. Bom, o papo aqui, a gente vai ter uma meia hora, 40 minutos. Eu vou desativar, daqui a pouco, os comentários, pra que não fiquem aqui na frente do rosto da Líria, aqui embaixo. Onde o coração... É, o coração é ótimo. Tô gostando muito, Márcio. Você viu só, e várias cores e tal. Mas eu vou desativar daqui a pouquinho, pra ir... Mas eu volto com os comentários no final, nos 10 minutos finais, ali, pra que a gente possa papear mesmo, pra que as pessoas mandem as perguntas, etc. Bom, o Orwell, ele morreu em janeiro de 1950. Então, há exatos 70 anos, né? Esse ano, tá fazendo 70 anos da morte do Orwell. E o 1984 foi o último romance escrito pelo Orwell. Ele escreveu em 1949, meses antes da morte dele. Foi publicado o livro, ele morreu aos 46 anos. E a companhia, a gente fez, no ano passado, a gente publicou uma edição especial do 1984, justamente pra celebrar essa data, que é essa edição aqui, que é uma edição super especial. Ela tem aí um projeto super bonito do Kiko Farkas e do Felipe Sabatini, que tem essa capa com tecido, que tem essa lombada com esse olho, que remete ao grandidão ali do livro, da trama do livro. E tem uma série de textos, uma série de pós-fáceos, que eu curto na crítica, que dá conta da recepção crítica do livro, desde o lançamento dele dos anos 40, com textos do Goloman, por exemplo, que foi escrito ali no Calor da Hora, em 1949, e até textos de 2019, do George Parker, que é um texto que trata do Trump, que trata já dessa leitura muito atual sobre fake news, sobre toda a questão da verdade, do totalitarismo. E, bom, tem textos do Thomas Pynchon, tem textos do Raymond Williams, tem um texto muito interessante, uma introdução do Marcelo Pen, que é o professor brasileiro, que ele escreveu especialmente pra essa edição. Então, e também tem uma parte que eu adoro, que é uma seleção de capas do livro. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, tem até a capa aqui da primeira edição, que é essa aqui, da primeira edição do 1934. Então, é uma edição que tem muitas coisas diferentes, e bonitas, e especiais. Lili, pra começar, aí, eu queria te perguntar, bom, primeiro, boa noite, e queria te perguntar como estão sendo os seus dias aí, nesse isolamento distópico que a gente tá vivendo. A última vez que a gente se falou, aliás, a última vez que a gente se falou, não, a última vez que a gente se falou sobre o livro, o 1934, foi numa Mário de Andrade, na biblioteca, cheia de gente, e hoje, também, tô vendo aqui que a gente tá com 1.700 pessoas online assistindo, e tá subindo, mas todo mundo em casa, nas suas telas. Então, ou seja, nada mais George Orwell, nada mais de 1974 do que isso. Boa noite. Bom, boa noite, Emílio. Boa noite, obrigada, Emílio, obrigada, Companhia das Letras, obrigada a todos vocês. Eu nunca fiz isso, de falar aqui, dar uma aula numa live, e eu sei que vocês estão por perto, mas não consigo ver ninguém. Então, nada mais distópico, né? A última vez que eu dei essa palestra, a Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, estava lotada, e eu preciso te contar uma coisa que, eu preciso desabafar aqui, que toda vez que eu falo desse livro, acontece algum evento político muito forte. Eu lembro que no dia 21 de janeiro, que foi o dia da palestra na Mário de Andrade, exatamente o dia da morte do George Orwell, na noite anterior, o então secretário da cultura, Roberto Alvim, colocou na telinha, não é a telinha do Big Brother, mas é quase, quase, né? Do grande irmão, colocou na telinha aquela imagem apavorante, que fazia alusões ao nazismo, no penteado do Roberto Alvim, na fala, nos objetos, e a minha palestra na Mário de Andrade, você lembra, Emílio, que você estava lá, virou um happening, um happening contra o autoritarismo, contra os governos totalitários. E agora que a gente marcou essa conversa, também na telinha, na noite passada, o nosso presidente Jair Bolsonaro resolveu ir contra tudo e todos, contra políticos, contra os ministros, contra a ciência, contra os jornalistas, então, enfim, toda vez que nós vamos falar desse livro, alguma coisa acontece. O que a gente pode dizer, Emílio, é que, para além de nós estarmos todos em quarentena, nós estamos vivendo um momento político muito distópico. Em 1984, era uma distopia do futuro, porque Jorge Wauer começou a escrever em 1948, por isso a inversão, de 84, mas ele queria justamente falar do mundo próximo, mas do futuro. Nós não, nós estamos vivendo uma distopia do tempo presente. É, inclusive eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa ideia dessa palavra distopia, e que tipo de distopia é o 1984. Porque, assim, ele é um livro que é uma fantasia, uma paródia, sobretudo, assim, mas ele também é uma distopia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre que caráter essa palavra tem no livro e o que é distopia. Vamos lá. Bom, então, a gente pode... Primeira coisa, né? Não dá para entender o que é distopia sem entender o que é utopia, né? Porque um conceito é relativo ao outro, né? Distopia é qualquer tipo de representação, qualquer tipo de descrição que se refira a um lugar, muitas vezes a um estado imaginário, como é o caso de 1984, onde se vivem com condições de extrema opressão, de extremo desespero, né? E extrema privação dos nossos direitos, que é o que acontece e dos direitos daqueles personagens imaginados, que é o que nós vamos falar de 1984. O que é que seria a utopia? É o oposto, né? Quer dizer, a ideia de que você descreve uma sociedade, uma sociedade imaginativa, uma sociedade que pode ser uma sociedade ideal, que tenha leis justas, que tenha instituições políticas representativas, que promovam o bem-estar, que promovam a solidariedade, isso seria uma boa utopia. Nesse sentido, é que 1984 é uma distopia imaginativa, né? Quer dizer, o que a gente pode falar desse livro sem dar nenhum spoiler, né? Porque a gente não quer estragar a leitura do livro. Aqui vale a pena a gente mostrar como começa o livro, né? Que ele começa dizendo o seguinte, era um dia frio e luminoso de abril e os relógios marcavam 13 horas. É muito interessante porque ele já começa não citando o tempo, né? De que ano. Alguém podia dizer, bom, isso é desnecessário porque o livro se chama 1984. Mas também há um jogo do George Orwell, né? No sentido de dizer, olha, a utopia não tem tempo, não tem espaço. É uma coisa, é um sofrimento até por conta disso, porque não dá pra gente dizer isso não é meu, né? Porque ele não dá esse tempo, não dá o espaço. Então, essa menção ao título, que é uma inversão de 48, que é quando ele estava escrevendo o livro, nos faz lembrar do quê? É um tempo logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Quer dizer, há uma crítica imediata ao nazifascismo, aos totalitarismos de esquerda, mas não só, né? Quem que era o Orwell? Que vale a pena a gente pensar nisso, o nome dele, esse é um pseudônimo dele, né? O nome dele era Eric Arthur Blair, e ele foi jornalista, ensaista, romancista, ele nasceu na Índia, era filho de um funcionário colonial, ele foi servir no Império Britânico, conheceu todas as atrocidades do Império Colonial Britânico, como tratavam os nativos, ele que era um filho, uma pessoa da elite, que poderia seguir uma carreira como advogado, uma carreira como, sei lá, da política, ele primeiro vai fazer parte da polícia imperial da Índia, sai, e depois de sair, ele vai virar um boêmio em Paris, em Londres, para depois lutar na Espanha novamente, na Guerra da Espanha, quando parece que ele levou um tiro que fez com que ele falasse, que fez com que ele falasse baixo para o resto da sua vida. Então ele é um personagem, e ele se dizia, ele se definia como socialista democrático, o que é muito interessante. E parece, para as pessoas que conheceram, que ele tinha um senso de justiça muito rígido. O que é interessante é que, se existe algum lugar que é em 1984, esse lugar é Londres. George Orwell cria uma fictícia oceânia, que é um lugar que junta ex-Austrália, ex-Américas, parte da África, um mundo mais global do que o nosso, e essa oceânia, a oceânia é totalmente controlada, gira em torno da figura do Big Brother, da figura do Grande Irmão. O que é muito interessante no Grande Irmão é porque ninguém o vê, e quanto mais nós não conseguimos vê-lo, mais ainda ele se torna um poder onipresente. há um grande partido, um núcleo do partido, acho que a gente não precisa dar spoiler aqui, mas o que interessa a gente pensar aqui é que essa é uma distopia, porque é um mundo sombrio, um mundo muito opressivo, quando o Grande Irmão está de olho em tudo. A grande frase do livro é essa, The Big Brother Bought You, ou seja, a ideia de que o Grande Irmão está de olho. Estar de olho pode ser cuidar, mas nesse caso, estar de olho é cuidar, mas é também invadir as casas. Por isso que eu falei da telinha, porque existem telas espalhadas nas casas que têm por objetivo mostrar filmes, fazer propaganda, mas também vigiar. Então, essa relação de vigiar e punir, que não à toa é o nome de um livro muito famoso do filósofo francês Michel Foucault, é muito forte nesse livro, nessa ideia da vigilância e da punição. Antes que você me pergunte mais, vamos lá falar, são três personagens para a gente prestar atenção. Um deles, que é o protagonista da ação, é o Winston Smith, que é um funcionário, vale a pena a gente guardar o nome, do Departamento de Documentação do Ministério da Verdade. Essa ideia, o que ele fazia? O Winston Smith, ele forjava a verdade, ele forjava documentos, ele forjava o passado, para que o passado dissesse respeito ao presente. Para mim, como historiadora, esse livro chama muita atenção, porque a história é central na narrativa. Ou seja, quem controla a história, controla o poder. além dele, há um personagem muito interessante, que é a Júlia, que é também funcionária, pela qual ele se apaixona, era proibido se apaixonar nessa distopia, não havia paixão, não havia amor, e há um triângulo composto por um terceiro funcionário, que é justamente o O'Brien, que se faz de amigo, mas na verdade é quem vai denunciar a relação entre o personagem principal e a Júlia, porque o que eles querem fazer? Eles juntos, por conta do amor, querem começar uma rebelião contra o grande irmão. Esse é o plot do livro, esse é o argumento do livro, a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco. Não, ótimo. Acho que deu uma boa ideia de tudo e também de como essa ideia de distopia está dentro do livro. Bom, eu, na época do lançamento do 1984, o Orwell, ele fez uma declaração porque o romance era muito usado como munição ideológica da Guerra Fria naquele momento. Então ele diz o seguinte, meu recente romance não consiste num ataque ao socialismo ou ao partido trabalhista britânico, o qual eu apoio, ele diz. E ele completou, completa, que a escolha da Inglaterra, como você disse, como espaço onde se desenrola a ação, serviria para mostrar que se não for combatido, o totalitarismo pode triunfar em qualquer parte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sociedade de controle criada pelo Orwell e se você acredita que o totalitarismo pode encontrar espaço em qualquer parte, assim como o Orwell diz sobre esse livro, que ele diz muito claramente que é um alerta sobre tudo. O Orwell é muito interessante como ele tem essa visão já em 1948, o mundo tinha recém saído da Segunda Grande Guerra Mundial, tinha conhecido o fenômeno do nazismo, a abertura dos campos de concentração, ele estava presenciando o totalitarismo, o stalinismo, que começava a se formar na União Soviética, e ele solta 1984 como um libelo contra o totalitarismo. A gente tem que lembrar também que antes desse livro, em 1944, se não me engano, ele tinha publicado Revolução dos Bichos, que é também um livro contra a corrupção, contra as traições da política, e que mostra também como a política pode virar, quer dizer, mesmo um projeto mais paradisíaco, que parece tão utópico, como era no começo a Revolução dos Bichos, todos os bichos unidos, pode se transformar num projeto totalitário. Esse é o Orwell, quer dizer, ele está muito preocupado com essa questão de que sociedade é essa que nós estamos criando. E mais ainda, uma pergunta que ele faz no livro, o que a vigilância vai fazer conosco? Que estados são esses que são estados tão vigiados? Na minha opinião, o primeiro tema paralelo do livro é a questão do controle. O controle, não só daquele momento de 1984, mas o controle em que nós vivemos. Se a gente pensar, o que é a vigilância? A vigilância procura criar o corpo obediente, o corpo que não vai negar, o corpo que não vai desobedecer. E todos nós, vocês que estão me ouvindo aqui mandando um monte de corações coloridos, podem continuar, a gente sabe que o nosso tempo atual é muito controlado pelos nossos celulares, pelos nossos tablets, pelos nossos computadores, ou seja, que sabem medir aonde nós vamos, o que nós fazemos, quais são os nossos gostos. Então, essa é uma primeira questão muito grande que fica mais forte no nosso tempo, um tempo marcado por essa tecnologia. Lili, veja só, o texto do George Parker que está no livro trata muito disso, que fala justamente como cada um de nós hoje, vamos dizer, estamos, esse autocontrole está em cada um, não só numa instituição maior. Isso que é muito interessante no livro, porque o que é esse grande poder, que é esse grande irmão, como a gente não vê, como os habitantes não veem, o que eles fazem? Eles inculcam a obediência, introduzem a obediência e passam a se auto-vigiar. Ou seja, a vigilância não é só uma vigilância interna, é uma vigilância interna. E a vigilância significa o quê? Toda a dominação desse tipo leva à alienação. Então, o grande projeto desse, do Big Brother, qual é? É produzir alienação, alienação, a dependência, a falta de autonomia, tudo isso que faz parte da boa utopia da república. Isso aí me permite, Emílio, acho que há um grande, outro grande tema que a gente pode chamar atenção, outro tema paralelo que interessa para os nossos tempos, que é a linguagem bélica, de 1984. Eles têm uma forma de comunicação muito guerreira, muito bélica. E o que é que cria essa linguagem bélica? Toda linguagem bélica produz estados de exceção. O que é um estado de exceção? A gente está vivendo isso agora no Brasil e no mundo, ou seja, quando nós temos uma situação de guerra, pode ser a guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas pode ser a guerra, essa guerra que nós estamos vivendo, combatendo o coronavírus. E qual é o perigo dessa linguagem bélica? É que ela produz, dá àquele que controla o poder a ideia, a noção de que ele pode viver em estado de exceção e que pode nos dominar como quiser. Ou seja, a exceção deve ter seus limites, ou seja, concordamos que estamos todos de quarentena, porque estamos vivendo uma crise da nossa saúde pública. Mas isso não dá o direito a que a gente, a que ocorra o que acontecia em 1984, que não havia lei, havia regra. Qual a diferença da lei e da regra? Com a lei, todo mundo tem acesso à lei e a gente pode discutir a lei, dizer, não concordo, não concordo com essa interpretação, mas lá não, o que existia era uma regra. Posso falar de um terceiro tema ou você quer você falar? Claro, não, por favor, eu estou achando ótimo. Porque o terceiro tema que para mim me interessa muito como historiador é a questão do direito à memória. Justamente o protagonista desse livro, ele é... Ah, eu esqueci de fazer uma citação, gente, na live tem que ser assim, pode voltar atrás, não é mesmo? Pode sim. E tem uma citação incrível, que é o lema do partido, que diz o seguinte, guerra é paz, liberdade é escandalismo, gravidão, ignorância é força. Eu sei que não é um livro do só guerra e paz, guerra é paz, guerra não é paz, a guerra é a própria ignorância. O terceiro tema que eu dizia como historiador, a questão da memória, o direito à memória. Nesse livro, a gente vê que não só havia um departamento específico para recriar a história, como, também nesse livro, você tem a criação de uma língua nova. Então, o que é isso? É como se as pessoas não tivessem direito ao passado. Tanto que tem uma outra citação incrível do Orwell que ele diz, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Ou seja, esse era um Estado ditatorial que queria ter o direito de contar a história a seu bel prazer. Nós sabemos que no Brasil e em outros lugares vários governos têm tentado mudar a história, contar a história como eles gostariam. Então, já estamos falando aqui de alguns temas que, na minha opinião, são temas muito centrais para a gente conversar sobre a atualidade de 1984. Não só sobre o que é, mas como ele é um livro para o nosso presente. Claro, que vem ganhando cada vez mais leitores. Como, por exemplo, na semana em que o Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, as vendas do 1984 dispararam. Virou um best-seller. Exatamente. E desde então a gente vê esse livro sempre nas listas nos Estados Unidos e ele não desce mais aqui no Brasil também. o que você acha que motivou esses milhares de americanos a correrem para a livraria em busca de um livro de 70 anos atrás e um pouco pegando o gancho do que você estava dizendo? Por que ler o 1984 e o 2020? Então, acho que essa é a própria definição. Humberto fala disso, o que é um clássico. Um clássico é um livro que eu nunca li, eu estou sempre lendo. porque toda vez que eu for ler esse livro me abre outras perspectivas, me abre outras questões, me faz realizar outras perguntas. 1984 é um livro que diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo e não só no Brasil. Nós estamos vivendo globalmente uma espécie de onda conservadora, uma onda conservadora que tem desaguado contra a utopia da democracia. O que é a democracia se não, enquanto não inventarem outro regime, Emílio, se não o melhor regime para a gente lidar com os nossos direitos cidadãos, com a nossa autonomia, com a nossa independência. Já esses governos de matriz autoritária são governos que têm tentado desqualificar a democracia e têm tentado se construir a partir dessa mesma linguagem bélica que a gente citava, a partir desse mesmo tipo de linguajar, são todos homens, homens brancos, muito bravos. Vocês viram que o Trump nunca dá uma risadinha. Se eu pudesse dizer qual é a minha... Eu sei que o grande irmão não tem imagem, mas se eu pudesse dizer para você, Emílio, qual a imagem que você tem do grande irmão? Eu diria, é o Trump com aquele cabelo de milho. Esses são todos homens mal-humorados, muito bravos, que pretendem, sim, controlar todos os corpos. Então, em 1984, em 2020, tem uma atualidade inacreditável. É, legal. E você dizia aí sobre distopias, utopias, né? E tem, eu acho que o apêndice final do 1924, quando ele fala sobre a nova fala, parece também que tem ali um... Porque ele é um livro muito pessimista, o 1924, mas ali parece que tem algo diferente. Parece que pela linguagem também, existe uma chance de se salvar pela linguagem e pelo amor também, pela relação, porque o 1924, curiosamente, é uma história de amor também, né? Então, eu queria que... Bom, com as distopias, super voltando à moda na literatura, né? Eu queria te perguntar se existe utopia na distopia do 1924. Bom, eu acho que tem, porque é muito interessante que num estado em que o amor não é permitido, os dois personagens fundamentais se enamoram, né? E o amor que eles produzem, que esse casal produz, gera uma transgressão. Então, é muito bonito ver como o Orwell, dentro dessa distopia, tão forte, né? Porque a gente também pode dizer, Emílio, que eu não quero dar spoiler, mas o livro termina sem muita... Não é um livro que você termina e fala todos por ali, todos por aqui, deu certo, quer dizer, é um livro que termina meio que... Não termina bem. Não termina. O livro não termina. Você que falou, Emílio, o Emílio que deu spoiler. Eu só falei que não termina, que vocês botem na conta do Emílio. Mas o que tem de tão bonito é que o amor é a única ferramenta possível para transgredir essa ordem tão forte, essa ordem que a sola pega a todos, né? Ninguém escapa da ordem, né? Sim, sim. Sim, eu vou... Lili, eu vou abrir os comentários aqui enquanto isso, enquanto a gente vai conversando um pouquinho mais, eu vou aqui ativar os comentários para que a gente comece a receber aí questões do pessoal que está acompanhando a live. Até agora, somos aqui juntos nessa noite de isolamento 2.500 pessoas falando sobre o Orwell. Bom, o Orwell tem uma frase interessante que ele diz sobre o 1984 que é o seguinte, a moral a se extrair desse pesadelo perigoso é simples, não deixe que aconteça, depende de você. Interessante isso, não é? muito. Sobre os totalitarismos, né? Um pouco... Tem um livro que eu gosto muito do Laboici que é um filósofo, enfim, que escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária em que ele pergunta como é que o imperador pode ver tantas coisas? Como é que dois braços e duas mãos do monarca podem lutar com tantos inimigos? E o Laboici responde é porque, na verdade, ele tem os milhares de olhos dos seus súditos e os milhares de braços daqueles que o seguem. Ou seja, o nosso papel nesses totalitarismos é fundamental. Ou seja, é preciso que a gente venha com a boa utopia, que a gente produza um Estado diferente do que esse que os governos autoritários querem nos jogar. É bem interessante a gente pensar, Emílio, que, por exemplo, Orwell escolhe o nome Big Brother, o grande irmão. Interessante a contradição, ele não é irmão coisa nenhuma, porque ele é uma figura muito acima, que para muito acima dos outros. No nosso país, por exemplo, os seguidores do nosso presidente o chamam de mito. Eu acho que é uma correlação muito grande entre essa ideia do grande irmão e a ideia do mito, porque, assim como você não discute com o grande irmão, porque ele é invisível, você não discute com o mito. E a relação com a república com o nosso presidente é um contrato, não é uma obediência cega. Então, a gente tem que se afastar muito desse tipo de governo que não permite o diálogo, que não permite a crítica e que também tem essa capacidade, que é o que acontece em 1984, de transformar adversários em inimigos que precisam ser eliminados. Não são esses governos que nós queremos. E o nosso objetivo aqui é imaginar utopias, não distopias. Essa palavra que às vezes parece fora de moda, mas que acho que a gente está em busca de utopias, de fato. Eu penso, quanto mais distópico é o momento em que a gente vive, por isso que eu falei, Emílio, que era uma relação que não dá para pensar a utopia sem distopia e vice-versa. Quanto mais distópico esse momento que nós vivemos, quanto mais nós estamos aprendendo o que é viver isolado, nunca imaginamos que isso iria acontecer, mas esse é um bom momento para a gente pensar em novas utopias. Eu fico lembrando que a gripe espanhola que chegou ao Brasil em 1918 foi uma gripe terrível. A gripe espanhola foi uma imensa pandemia e que se dizem que no mundo todo morreram de 50 milhões a 100 milhões de pessoas. Engraçado da gripe espanhola que só foi chamada de espanhola por causa de uma utopia, porque a Espanha nessa época tinha uma imprensa livre e como a Espanha começou a relatar os casos virou gripe espanhola. Mas, por exemplo, na Espanha se chamava gripe francesa. Mas por que eu estou contando isso? Porque a gripe espanhola, depois que passou a gripe espanhola no Brasil, essa verdadeira pandemia, foi a primeira vez que se começou a planejar a existência do Ministério da Saúde. Então, toda crise fecha, mas toda crise pode abrir também, se a gente puder imaginar projetos mais utópicos. Olha, enquanto você falava, eu notei aqui algumas questões que estão surgindo do pessoal que está assistindo. Tem uma pergunta sobre como os nacionalismos atuais podem ser relacionados ao livro, ao 1934. Responda ou pego outra? Responda essa, né? Responde essa. Vamos uma por vez. Então, tá. Eu penso que esses novos nacionalismos estão muito vinculados a esses chefes de Estado muito populistas. O que é que são esses chefes de Estado populistas? São chefes que fazem discursos com frases muito curtas, frases de grande impacto emocional e que não tenham muita preocupação com a realização prática daquilo que eles dizem. Esse é o fermento dos nacionalismos. Os nacionalismos também mexem com instintos do povo, como se o povo também não fosse um conceito criado. Essa é a matéria-prima. dos novos governos populistas e tem justamente se movido a partir dessas grandes ideias. Pátria. Olha, o que é a pátria? E o que não fica claro para nós é que muitas vezes quando eles falam de pátria com P maiúsculo, eles não estão falando da pátria de todos. Estão falando da pátria apenas daqueles que o seguem. Então, a gente tem que ficar com o olho aberto com os nacionalismos porque eles são aquilo que o Orwell nos diz. Na verdade, eles são tentativas de construção de corpos obedientes e vigiados. É, algumas pessoas estão querendo que você fale mais sobre essa ideia do controle dos corpos. Para quem chegou agora, só para dizer que a gente está falando sobre o 1924 do George Orwell aqui com a Lilian Moritz Schwartz e ela vai falar agora um pouco sobre o controle dos corpos no livro e também se der para fazer alguma relação com isso com a atualidade e pessoas estão perguntando. Então, esse era um estado que pretendia que, por exemplo, como você controla o corpo, qual é a melhor maneira? Você proibindo o amor, não é? Quer dizer, o amor é um estado sempre. Estarmos apaixonados, estarmos enamorados é uma situação de muita independência, de muita autonomia, não é? E esses são governos que pretendiam eliminar esse tipo de relação. Outra questão que vale a pena a gente prestar atenção é que, eu vou aqui fazer uma referência a um livro que eu já mencionei, mas vou voltar a ele do Michel Foucault, que o Michel Foucault começa o livro dele, no primeiro capítulo, falando do modelo de prisão criado no final do século XVIII chamado panóptico. O que era o panóptico? Era, na verdade, a prisão ficava no centro e todos os guardas ficavam ao redor, de maneira que as pessoas que estavam aprisionadas nunca podiam saber se estavam sendo vigiadas ou não. E ao não saberem se eles estavam sendo vigiados, o que eles faziam? Eles se autocontrolavam, eles se autopuniam. eu acho bem interessante, vou fazer um paralelo aqui, que no livro 1984 existe uma liga juvenil anti-sexo. Não sei se isso aí está tocando uma campainha para vocês, com o projeto da nossa ministra Damares Regina Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que também vem por abstinência para jovens de 14 a 19 anos. Gente, isso é um paralelo possível ou não? Isso é controle dos nossos corpos ou não é? De fato, muito bem. Tem gente também perguntando, querendo que você fale um pouco mais sobre algo que você passou aí, que é o direito à memória. Opa! Bom, eu agradeço muito a quem perguntou isso, a gente tinha combinado, brincadeira, mas é porque esse é o meu terreno, eu acho que nós vivemos num momento em que nós temos que lutar pela nossa memória. Eu tenho estudado muito a questão da escravidão no Brasil, vocês sabem que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, eu não me refiro a outros tipos de escravidão, eu me refiro à escravidão mercantil. O Brasil recebeu mais da metade dos escravizados e escravizadas que tiveram que sair compulsoriamente do seu continente, teve escravizados em todo o seu território e agora o nosso governo pretende dizer que a escravidão não foi tão difícil assim, ora, foi muito difícil. E ela, se a gente tem, e eu penso que o fato de ter sido o último país, está até abolido em 1888, explica em grande parte por que é que nós estamos recriando o racismo, isso que nós chamamos de racismo institucional, racismo estrutural, nesse momento, em 2020, a gente também pode falar do direito ao nosso passado, não é possível dizer que não tivemos um golpe militar, não é possível dizer que não tivemos uma ditadura militar, em nome das pessoas que desapareceram, que tiveram parentes desaparecidos, que sofreram, é preciso ter o direito à memória, ou seja, história, não é jogo de bingo, ai gostei, fiz bingo aqui, a história tem que se pautar em documentos, no contraste entre os documentos, só dessa maneira nós teremos narrativas que a gente pode, que podemos confiar, se não teremos narrativas como as de 1984, quando o passado era condicionado para fazer sentido no presente, nós precisamos lutar pelo direito à memória. Sim, e ali tinha o Ministério da Verdade, né? É, o Ministério da Verdade, que nos lembra o quê? Nós vivemos nesse império, isso não existia em 1984, império das fake news. Você, Emílio, conta para mim, há algo mais perverso do que fazer fake news a respeito da pandemia do coronavírus? Para mim, na minha opinião, isso é uma grande perversão, e nós estamos assolados por fake news. Então, esse jogo, essa disputa pela verdade, não pode ser uma disputa ideológica. Não me importa se você é a favor dessa ideologia, daquela ideologia, é preciso se pautar em dados comprovados. A questão da ideologia não tem nada a ver com a comprovação, a aferição dos nossos documentos. No caso do coronavírus, por mais que o governo não faça isso, é preciso seguir os profissionais, é preciso prestar atenção nos cientistas e nos nossos médicos. Sim, tem essa questão aí toda da língua, como controle social, do livro, enfim. E hoje é uma leitura do 1924, à luz disso tudo, das fake news e de tudo isso, que trouxe uma atualidade. Durante muito tempo, esse livro era o livro do grande irmão, justamente do panóptico, e agora parece que tem uma mudança de leitura. A gente está lendo ele muito sob esse viés da verdade. Sobre essas disputas da verdade, as disputas pela narrativa, né? Isso é bem importante, né? A questão da língua é outra questão importante, né? Aposto que você, Emílio, eu também, aqueles que estão nos ouvindo, todo mundo já se sentiu estrangeiro. Como é que a gente se sente estrangeiro? Quando a gente está num país em que a gente não domina a língua. Esse é um processo de infantilização, já notou? É um processo muito difícil porque você não controla o dia a dia, você não controla as coisas mais alimentares do seu cotidiano, né? Então, aquele que controla a história e aquele que controla a língua tem o controle dos corpos sobre os quais nós estamos falando tanto aqui. Olha, tem gente aqui perguntando, inclusive, sobre um tema que não está no 1924. Curiosamente, não existe racismo no 1924. isso é muito interessante. E tem gente querendo que você fale um pouco sobre o racismo estrutural. Se você puder, agora a gente pode abrir para, talvez, coisas diferentes. E, enfim, eu achei interessante porque isso não está no 1924. Então, olha, eu acho que essa é uma questão bem importante. Eu acho que a gente sempre pode voltar à história com novas perguntas. durante muito tempo, se vocês pensarem na própria história que vocês estudaram, a história era uma história colonial europeia. Agora que a gente está pensando, espera aí, a nossa história do Brasil, por exemplo, não pode ser só uma história europeia, tem que ser uma história oficina. Nós estamos chegando em 2022 e é preciso que a gente se pergunte que tipo de independência nós queremos comemorar em setembro de, em 2022. Será a mesma história da independência ou vamos contar uma outra história? Também, durante muito tempo na nossa história, não tinham protagonistas mulheres e muito menos protagonistas homens. Então, isso que essas pessoas estão perguntando, como não existem questões de raça e gênero, muito menos a intersecção entre raça e gênero no 1984, é uma questão muito atual e uma questão importante. Também não existia raça e gênero na nossa historiografia. Esses são dados que estão acontecendo agora e aparecendo agora. Se vocês pensarem também em uma questão bastante importante, não há também imagens, quase não existem imagens de negros. Tentem lembrar das telas que nós temos sobre o nosso passado. são todos brancos. E eu posso dizer para vocês que Tiradentes, por exemplo, era um herói sem imagem. E a imagem de Tiradentes foi sendo criada. Ele virou um herói branco, de cabelo chanel, sempre com um crucifixo, para lembrar o quê? Jesus Cristo. Ora, se nós pudermos criar a imagem de Tiradentes, é preciso que a gente crie a história de João de Deus, de Zeferina, de Zumbi, de Dandara, enfim, de tantos personagens negros que são esquecidos e se tornam totalmente invisíveis, como estão invisíveis na narrativa do George Orwell também. Tem um trecho aqui do Marcelo Pen, na introdução, que ele fala assim, a mais poderosa arma para a abolição do pensamento independente, da reflexão crítica, a nova fala, o idioma que viria a substituir o inglês padrão ou velha fala, isso no livro. Por meio de uma série de mecanismos linguísticos implementados nessa língua fabricada, seria possível impedir qualquer ato de desobediência pelo simples aniquilamento da ideia que leva à ação. A fala desvincula-se do pensamento à articulação da consciência. Então, muita gente aqui perguntando sobre também a velha fala e a nova fala, e, enfim, eu queria que você dissesse um pouco sobre esse esmagamento do pensamento crítico que acontece no 1984 e eu acho que a gente também está atualmente vivendo algo parecido, uma tentativa de dizer que o azul é verde, que o vermelho é roxo. Se a gente pensar na última declaração, na última live do nosso presidente, ele, na verdade, fez um pouco isso. ele foi contra as certezas, não só dos cientistas brasileiros, mas, enfim, dos cientistas e dos médicos do mundo todo. Então, enfim, essa disputa sobre o lugar da linguagem é uma disputa importantíssima. O Caetano Veloso, ele cita o Camões, a minha língua é minha pátria, minha matria, minha fátria, ou seja, a língua ela carrega não só estruturas gramaticais, e a gente pode, não vai ser hoje, mas a gente poderia discutir, ou seja, como você tem toda uma literatura e o Emílio é um grande literato, é um grande escritor, toda uma literatura que vai introduzindo, outras dando a nossa linguagem, não esse espaço tão formal, tão panaseando, mas nós sabemos também que a nossa língua é a nossa forma de comunicação, é a nossa forma de expressão, língua que vem sendo tão castigada e tão pouco acionada pelos nossos políticos atuais. Eu acho que esse espaço para a nossa subjetividade, esse espaço para a nossa nacionalidade será conseguido se nós não formos transformados, que é o que ocorre em 1984, em estrangeiros da nossa própria pátria. É isso que está acontecendo nesse momento, muitos de nós nos sentimos estrangeiros no Brasil, que era o que acontecia em 1984. A gente não pode, a gente tem que invadir esse lugar e mostrar que existe um Brasil muito mais plural, um Brasil muito mais variado, em que cabe muita gente, em que existem muitas línguas e muitos dialetos que a gente pode acionar. Olílio, para terminar, você quer dizer alguma coisa sobre o livro, alguma coisa em geral, para a gente encerrar? Olha, eu acho que bons livros são assim, toda vez que a gente vai lendo, a gente se assusta novamente, parece que está lendo pela primeira vez, um livro que é um livro clássico, ele nunca acaba, ele é tirado de nós, e o 1984, como Emílio mesmo dizia, é um livro meio sem final, é um livro sem mensagem final, não tem, é um livro, por isso mesmo, profundamente distópico, mas na sua distopia, ele faz com que o leitor produza muita utopia, então enfim, eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, nós tentamos aqui não dar spoiler, só o Emílio que deu um spoiler, enfim, e acho que cada um vai carregar o seu 1984, os temas paralelos que eu levantei são os meus temas, vocês podem encontrar outros, dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, sair da nossa quarentena, do nosso isolamento, para a gente estar aqui junto, conversando por um livro tão importante para nós, um livro tão afastado no tempo e tão presente. Muito legal, foi um grande prazer te escutar, e eu queria lembrar para o pessoal que os livros da professora Lili, as edições da Companhia das Letras de 1924 estão à disposição, agora, vai ter um link nos stories da conta do Instagram da companhia, com 20% de desconto, é um link da Books, editora, que vai estar lá, disponível. Eu quero, só para terminar, ler um trecho do 1924, só para a gente encerrar, que ele diz assim, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados, mas sempre, sempre haverá a embriaguez do poder. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando o rosto humano para sempre. Ou seja, é um mundo terrível esse. Emílio, o poder, como se diz, é uma cachaça, não é? Quem pega não quer abrir mão. E eu diria também que a gente nunca precisou tanto da ciência e dos cientistas como nesse momento distópico que a gente está vivendo. Linda a passar, Emílio. Obrigada. Maravilha. Então, tchau, obrigada. Tchau, obrigada ao pessoal aqui dos corações do lado. Tchau. Muito bem, tchau. 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 Tchau.